Repetindo, vamos com a garra sinfônica, vamos com a garra em pelo serrano, em pelo serrano Oh, monte, vai no caia de sopa, oh, monte, vai no caia de sopa, oh, monte, vai no caia de sopa O mar, misterioso mar, me perdoou em sorte, é o peço da serrinha, detalho de façadão Oh, monte, vai no caia de sopa, oh, monte, vai no caia de sopa, oh, monte, vai no caia de sopa Oh, monte, vai no caia de sopa, oh, monte, vai no caia de sopa, oh, monte, vai no caia de sopa Oh, monte, vai no caia de sopa, 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 oh, monte, vai no caia de sopa E o império continua! E o império continua! Sofim a velha área! Carlos Sina! Florinha, família! Família Rio no presente! mn здоров! Irmissão, essa maravilha de cenário é um episódio redicário e o artista, do sonho genial escolheu para este carcal E o asfalto como um passarela, sem a terra Nunca se brincou, mas de a carreira, passeando pela sequela Eu te disse, eu vou procurar, eu vou procurar, eu vou procurar Eu vou parar da igreja de Marajó, minha velha cabreira do Timó Caminhando ainda um pouco mais, não reparei, morrendo os que eu quebrar Estava, estava você, guerra de rapuã, de você, barito pão Me derra diante de alegria, quando cheguei na Bahia Bahia de gás do lado, escova cada sé, e a noite de magia, no canto preto Depois da travessada, as batas do impô, assistirem pela rua, a festa no treme do maracatô Brasil, até o céu e o charme, a arte da beleza arquitetura O pediço de garota é a nossa serra, só todo o reino, essa é a nossa terra O leite, o povo, o centro-oeste, toda a pele tem luta Aqui é um presidente, bolinho, meu trabalho, patucada, me moram nas cinco patas E refeiando o febrinho Brasil, as batas velhas e matas, com as coelhas e cascadas, e o valor e do soltinho E as unir, o senhor, 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 o senhor É o Andorão, aquarelo, meu Brasil E agora, gostei dos aplausos, gostei dos aplausos, bate mais palmas do Impílio Sereno, bate mais palmas do Impílio Sereno Com todo respeito